Bom, gente, vamos mostrar pra vocês umas roupas super bonitas e já tá na hora de começar a pensar nas peças epitalianas. A gente vai ficar mais em casa com a família, então vamos só mostrar umas coisas confortáveis e vocês já vão se antenando, tá bom? Vou começar com essa blusa tie-dye, olha que bonita, tá super moderno tie-dye. Tem essa outra versão aqui que é mais colorida e eu tô sugerindo hoje com umas calcinhas capri, olha que interessante essa calça capri, que amor que fica com uma blusa mais compridinha tie-dye. Vocês ficam modernas e bem arrumadas. Outra roupa interessante pra quem curte é esse macacão, ele imita um jeans, ele é um tecido bem molinho que parece jeans, mas olha que delícia. É bem fresquinho e esse aqui é um tamanho bem grandinho, ele tá vestindo um 52 e só temos ele, tá? Agora esse vestido aqui que eu acho lindo, esse tom boiaba, que é um tecote ciganinha. Vocês podem usar assim ou tapando a alça do sutiã, pra quem não quer usar assim o sutiã. E também tem um cintinho aqui que vocês podem colocar ou até botar um cinto de outra cor ou de outro tecido em cor, que fica bem bacana. Esse aqui eu acho lindo, gente, olha que cores dessa estampa, olha que vestido lindo. Esse aqui se vocês quiserem comprar qualquer sapato colorido, se não tiver um colorido nude, vai cair super bem e fica bem vestida. Esse aqui eu amei, olha essa estampa o que é de linda. E ele tem um detalhezinho aqui na manga, um leve franzidinho, já que estão usando a manga já com volume, né? Pra ficar uma coisa mais despojada. Olha que graça, esse vestido é de fluide, bem geladinho, midi e não marca nada. Outra peça interessante, olha esse tie-dye. Que graça, é um vestido de malinha, bem gostoso pra vocês usarem na praia, em casa, enfim. Olha a cor e olha essa outra cor aqui pra quem quer uma coisa mais sóbria. Olha que lindos. No corpo fica uma graça. E esse a gente tem até o G4, que veste uns 54, tá? Agora esse aqui é um vestido mais arrumadinho um pouco, tem uma manga bordada. Olha que lindo. Ele é tipo um recheê, bordado vazado. Isso aqui também fica bem elegante, porque ele marca bem aqui embaixo do seio e forma uma cintura. E disfarça quem tem um pouquinho de barriga e fica bem bacana no corpo. Olha que bonito esse vestido. Esse aqui também é um vestido que eu acho lindo. Olha essa estampa. Que maravilha. Isso aqui é chiquérrimo. Isso aqui vocês usam em qualquer ocasião, porque esse aqui é um tecido tipo um crepe. Fica uma graça e é um tecido maravilhoso. Olha a manga, que charme. Fica lindo. E agora dois basicões assim, ó. É o mesmo modelo. Um é azul marinho, bem fechado. E o outro é preto. Olha isso aqui pra vocês incrementarem, como vocês bem entenderam. Com acessório bacana, uma bolsa de palha, enfim. Aqui vocês podem fazer loucuras, tá? Porque fica bem bacana. Uma bolsa colorida. Tem tanta bolsa de palha linda hoje. E aqui vocês podem botar uns acessórios legais. Ou deixar bem basicão, que vocês vão pra qualquer lugar. E outros dois que eu quero mostrar pra vocês, que é o mesmo modelo. Só que cores... Um é preto e um é um bege, bem clarinho. Olha que lindo esse vestido. Gente, isso aqui é pro final do ano. Isso aqui é pro Natal. Vocês ficam super elegantes. Porque ele fica tipo esse vestido aqui, ó. Que eu tô vestindo. A saia, ele fica mais ampla. A manga tem um... Fica com pantezinha. E olha as cores. Que coisa linda isso aqui. Esse vestido aqui é um clássico. Nunca cai de moda. E o tecido é maravilhoso. Então, pensem bem. E vão se adiantando. Porque final do ano tá aí. Se a gente deixar pra última hora, não é a sua roupa. Aguardamos vocês. Beleza? Obrigado.